Raj tinha uma esposa que falava muito. Ele ficava incomodado com a fala constante dela. Ao saber que um sábio tinha chegado na floresta, Raj levou sua esposa até ele pedindo ao sábio que a aconselhasse, pois ela não parava de falar mesmo quando ele pedia. Raj tentava ensiná-la a falar menos e ficar quieta, mas não adiantava. E isso sempre acabava em brigas. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos os membros de nosso canal, em especial ao Ubaldo Reis Jr., nosso novo membro da Sabedoria Avançada. Se você também quer se tornar membro e ter benefícios exclusivos, clique no link do primeiro comentário fixado. Assim que o casal encontrou o sábio e explicou a situação, ele sorriu e começou a explicar com a ajuda de uma história. Ele contou sobre um discípulo que também falava demais. Esse discípulo passava o tempo todo conversando sobre tudo e não ficava quieto. Quando ia pedir esmolas, trazia de cada casa uma nova história para contar aos outros discípulos. Ele também falava mal dos outros, fazia fofocas e tentava parecer o melhor na frente dos outros, sempre se elogiando. Ele sempre tentava provar ser o mais inteligente e superior diante do seu guru, acreditando ser o melhor entre todos os discípulos. Ela fazia questão de falar que pertencia a uma família muito rica e tinha a opção de viver uma vida confortável e cheia de luxos, mas decidiu abandonar tudo isso. Ele queria se conhecer melhor e entender a vida profundamente. Em um certo dia, o seu mestre reuniu todos os discípulos e lhes propôs que fizessem um voto para fortalecer a sua determinação e seu poder interior. Eles poderiam escolher qualquer voto, e se alguém quebrasse o voto antes do fim do mês, poderia retornar às suas atividades habituais. Todos os discípulos escolheram seus votos e compartilharam com o mestre. Entretanto, um discípulo desejando se destacar, foi diretamente ao mestre e pediu um voto mais significativo, algo verdadeiramente grandioso. O mestre sorriu ao ouvir seu pedido. O mestre desafiou o discípulo a ficar um mês inteiro sem dizer nenhuma palavra, como seu voto. O discípulo, pensando que seria fácil, aceitou. Mas com o passar do tempo, ele começou a sentir o desafio de se manter em silêncio, especialmente ao ver os outros alunos conversando entre si. Ele queria participar das conversas e expressar suas ideias. A cada dia que passava, ele se sentia mais angustiado por não poder falar. Isso começou a afetar sua saúde, deixando-o doente sem vontade nem de comer. Ele estava desesperado para falar. No final, ele foi até o mestre e escreveu uma mensagem dizendo que queria falar. O discípulo, oprimido pelo seu voto de silêncio, escreveu ao seu mestre, compartilhando seu sofrimento e questionando se deveria abandonar seu voto. O mestre, com um sorriso, explicou que os votos são feitos para fortalecer a alma e que cumprir um voto ajuda a pessoa a crescer tanto internamente quanto na sociedade. Ele também disse que o discípulo tinha o poder de decidir manter ou quebrar o voto, mas o alertou que, se não conseguisse cumprir um compromisso tão simples como enfrentaria as dificuldades da vida. Essas palavras tocaram profundamente o discípulo, que voltou em silêncio para sua cabana, onde se manteve isolado, saindo apenas para realizar atividades necessárias. Passaram-se 15 dias e quase todos os alunos do ashram haviam desistido de seus votos, exceto este aluno, cujo voto de silêncio continuava. Ele não tinha dito uma palavra desde que fez o voto. Intrigados, todos se perguntavam como alguém que falava tanto conseguia permanecer em silêncio. O aluno foi até o mestre e escreveu que, embora estivesse calado por fora, por dentro havia um turbilhão de vozes e pensamentos. Ele perguntou se isso ainda contava como o cumprimento do voto. O mestre respondeu que o voto estava intacto, mas que enquanto ele continuasse ouvindo essas vozes internas, sua mente estaria falando. O aluno prestou reverência ao mestre e decidiu partir para a floresta. Após o aluno partir para a floresta, muitos dias se passaram e o período do seu voto de silêncio terminou, mas ele não retornou ao ashram. Todos temiam que animais selvagens o tivessem atacado. Tentativas foram feitas para encontrá-lo, mas sem sucesso. Enquanto alguns acreditavam que ele havia sido vítima dos animais, o mestre não pensava assim. Um dia, outro aluno perguntou ao mestre sobre o que teria acontecido com o aluno falante. O mestre sugeriu que talvez ele tivesse encontrado o que buscava e por isso não voltou. O aluno então questionou se falar demais era prejudicial. O mestre explicou que muitas das tristezas na vida vêm do fato de nunca ficarmos em silêncio, sempre querendo expressar o que está em nossa mente, convencendo os outros de que estamos certos. Ele destacou que esta constante necessidade de falar e ouvir continua por toda a vida, mas nesse processo, perdemos momentos preciosos que poderiam ser vivenciados e apreciados. O mestre continuou explicando que ficar em silêncio e cultivar o autoconhecimento são práticas fundamentais para uma vida mais próspera e feliz. Em um mundo barulhento e repleto de estímulos constantes, encontrar momentos de quietude se torna essencial. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um estado de serenidade e profundidade, onde podemos nos conectar com nossa essência. Nesses momentos de quietude, afastamos-nos do caos externo e abrimos espaço para reflexão e introspecção. O silêncio nos permite ouvir não apenas nossos pensamentos mais profundos, mas também as sutilezas da nossa intuição, muitas vezes abafadas pelo ruído do cotidiano. O autoconhecimento, por sua vez, é uma jornada intrincada e contínua que nos leva ao cerne de quem somos. Envolve uma exploração honesta de nossos sentimentos, pensamentos, valores e crenças. Ao nos conhecermos melhor, ganhamos clareza sobre nossas verdadeiras motivações, forças e fraquezas. Este entendimento profundo é a chave para uma vida mais autêntica e alinhada com nossos desejos mais verdadeiros. Permite-nos tomar decisões mais informadas, estabelecer limites saudáveis e cultivar relacionamentos mais significativos. Juntos, o silêncio e o autoconhecimento nos permitem viver com maior consciência e propósito. Eles nos ensinam a valorizar nossa própria companhia, a apreciar os momentos de solitude como oportunidades para crescimento e renovação. Ao nos tornarmos mais atentos aos nossos processos internos, somos capazes de lidar melhor com o estresse e as adversidades. Este estado de maior autoconsciência abre caminho para uma existência mais equilibrada, onde emoções e pensamentos são geridos de maneira mais saudável. Portanto, o silêncio e o autoconhecimento são poderosos aliados na busca por uma vida plena e realizada. Eles nos orientam a viver com intenção, a escolher caminhos que ressoam com o nosso verdadeiro eu e a encontrar alegria e satisfação nas coisas simples da vida. Ao abraçar essas práticas, nos equipamos com as ferramentas necessárias para construir uma existência repleta de prosperidade, paz e felicidade autêntica. Ele continuou dizendo, Muitas pessoas passam toda a sua vida sem saber quem realmente são, e isso faz com que elas vivam uma vida que não a satisfaz, pois acabam tomando decisões que vão contra a sua própria essência. Descobrir-se e se autoconhecer é o caminho de partida para uma vida plena, pois só quando você se conhece é que você pode saber com 100% de certeza quais são as melhores opções para você. Talvez você esteja no local errado, com a pessoa errada e fazendo coisas com as quais não concorda, mas mesmo assim ainda não sabe. Quando você sabe quem você realmente é, quais são seus valores e crenças, conhece suas metas e propósitos e costuma fazer uma auto-reflexão de sua vida, ela se tornará muito mais próspera e feliz. Por isso, a grande maioria das pessoas vivem uma vida triste, infeliz, e têm muitas incertezas sobre o seu futuro, pois não conhecem a si mesmo como deveriam. Você só vai conseguir mudar isso a partir do momento que se autoconhecer melhor. Finalizou ele. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Após a partida do aluno para a floresta, muitos dias se passaram e o tempo do seu voto de silêncio acabou. Mas ele não voltou para o ashram. Havia uma preocupação de que ele poderia ter sido atacado por animais selvagens na floresta. Apesar das buscas, ele não foi encontrado. O mestre, porém, tinha uma percepção diferente sobre o desaparecimento do aluno. Então, um dia, para surpresa de todos, ele voltou ao ashram, mas era uma pessoa completamente diferente. Havia uma calma notável em seu rosto e uma paz nos olhos. Todos ao seu redor notaram que ele não era mais o mesmo, falando agora de maneira calma e doce. Após conversar com os outros alunos, ele foi até o mestre, tocou seus pés e falou com ele. Depois de retornar ao ashram, o aluno foi ao seu mestre e perguntou se ainda estava mantendo seu voto de silêncio. O mestre olhou nos olhos do aluno atentamente e disse que sim. Ele ainda estava em silêncio porque não havia dito uma palavra. E seu voto continuava. O aluno explicou que quando saiu do ashram, estava em silêncio externamente, mas sua mente estava cheia de vozes e perguntas que não paravam. Ele foi para a floresta buscando paz e esperando que o ruído mental diminuísse. Mas quanto mais ele buscava solidão, mais fortes se tornavam as vozes internas, fazendo-o ouvir até os pensamentos mais antigos. Foi então que ele percebeu seu erro ao falar mal dos outros, achando que estava certo ao criticar familiares, amigos e colegas. Ele percebeu que estava errado em suas palavras e atitudes. O aluno continuou sua história, explicando que por muito tempo as vozes e reclamações em sua mente persistiram, mas gradualmente um dia todas elas desapareceram. Ele finalmente encontrou silêncio interno. Na densa floresta não havia ninguém para falar e nenhuma voz restou dentro dele. Foi nesse momento que ele realmente compreendeu o verdadeiro significado do silêncio. Embora ainda ouvisse sons que sempre estiveram lá, como o sussurrar do vento, o canto dos pássaros e o murmúrio da água corrente, agora ele os ouvia claramente pela primeira vez. Ele nunca havia sentido tanta paz ao seu redor e começou a apreciar esse silêncio. O aluno compartilhou que, para interromper o silêncio na floresta, ele falou pela primeira vez, gritando em direção aos céus, questionando por que tudo estava tão tranquilo. Mas mesmo após gritar, o silêncio permaneceu inalterado, tanto externamente quanto internamente. Ele disse ao mestre que, apesar de conversar com os colegas e com o próprio mestre, e de estar se movendo e observando tudo ao seu redor, sentia-se completamente sozinho e silencioso por dentro. Mesmo em meio ao barulho, ou quando tentava criar barulho, ele permanecia em silêncio interno. O mestre então explicou que, enquanto continuarmos a falar voltados para o exterior, haverá inquietação interna. Mas no dia em que nos voltarmos para dentro, mesmo falando, permaneceremos em paz. Ele destacou que muitos dos problemas do mundo surgem de falar demais, pois falamos mais do que o necessário e não desejamos realmente ouvir os outros, mas sim silenciá-los. O aluno prosseguiu em sua explanação, salientando que muitas vezes as pessoas falam demais na tentativa de estabelecer sua identidade e capacidades. Esse impulso de constantemente se expressar verbalmente, buscando validação e reconhecimento externo, torna-se um fim em si mesmo. Este comportamento resulta em uma fuga da essência do ser, canalizando energia para diálogos superficiais que frequentemente carregam consigo um tom de competição e comparação. As relações sociais, em vez de serem fontes de alegria e crescimento, acabam se saturando de tristezas e mal entendidos. Neste cenário, as pessoas raramente praticam a arte de ouvir verdadeiramente. Estão tão envolvidas em falar que negligenciam a importância de compreender e absorver o que os outros têm a dizer. Este ciclo de comunicação unilateral impede o aprendizado e o crescimento mútuos, e muitas vezes leva a conflitos baseados em mal entendidos e palavras ditas sem pensar. O aluno enfatizou que palavras impensadas e desnecessárias podem ser a raiz de muitos desentendimentos e disputas no mundo. Portanto, é vital reconhecer a importância de falar apenas o que é necessário e verdadeiramente significativo. Falar excessivamente pode drenar nossa energia vital e desviar nossa atenção da introspecção e autoconhecimento. O mestre, complementando o pensamento do aluno, destacou que muitos sábios e iluminados ao longo da história buscaram refúgio na solidão. Nesses momentos de isolamento, eles encontravam a paz e o silêncio necessário para uma profunda reflexão interna, afastando-se das distrações e do ruído do mundo externo. No entanto, o mestre ressaltou que a jornada interior não se limita a momentos de solidão. Mesmo em meio à sociedade e suas constantes interações, é possível manter uma postura de serenidade e silêncio interno. Aprendendo a calar a mente e a escutar mais do que falar, abrimos espaço para uma maior compreensão de nós mesmos e dos outros. Assim, ao invés de nos perdermos em conversas vazias, podemos utilizar nosso silêncio como uma ferramenta poderosa para a autodescoberta e a manutenção da paz interior, mesmo em meio ao turbilhão do mundo social. Após ouvir com atenção as palavras do aluno, o mestre deixou claro que outro ponto que impede as pessoas de serem felizes é o hábito de reclamar. O hábito de reclamar é uma prática comum, mas que pode ter impactos negativos profundos em nossas vidas. Reclamar, especialmente quando se torna um padrão de comportamento, pode não apenas afetar nosso bem-estar emocional e mental, mas também pode influenciar negativamente as pessoas ao nosso redor e a maneira como experienciamos o mundo. Primeiramente, é importante entender que reclamar frequentemente nos coloca em um estado mental negativo, a repetição de pensamentos e palavras de descontentamento pode levar a um ciclo vicioso de negatividade. Essa abordagem pessimista tende a distorcer nossa percepção da realidade, fazendo com que nos concentremos mais nas adversidades e problemas e menos nas oportunidades e aspectos positivos da vida. Como resultado, podemos nos sentir mais desencorajados, ansiosos ou irritados. Além disso, reclamar constantemente pode afetar a qualidade das nossas relações sociais. Pessoas que reclamam demais podem se tornar menos atraentes socialmente, pois as reclamações constantes podem ser percebidas como energia negativa pelos outros. Isso pode levar a um círculo social reduzido ou a interações menos gratificantes, uma vez que as pessoas naturalmente tendem a buscar companhias que as façam sentir-se bem e positivas. Do ponto de vista da saúde mental e física, o ato de reclamar repetidamente pode ser prejudicial. Estudos mostram que a negatividade, incluindo a que vem das reclamações frequentes, pode aumentar os níveis de estresse, o que afeta negativamente a saúde do coração, o sistema imunológico, entre outros. Além disso, uma mentalidade constantemente negativa pode levar a um risco aumentado de desenvolver transtornos como depressão e ansiedade. Por outro lado, adotar uma abordagem mais positiva e menos inclinada à reclamação pode trazer benefícios significativos. Isso inclui melhor saúde mental, relacionamentos mais fortes e uma maior sensação de bem-estar e satisfação com a vida. Isso não significa ignorar problemas ou sentimentos negativos, mas sim abordá-los de maneira construtiva, buscando soluções em vez de se fixar nos aspectos negativos. Enquanto expressar descontentamento de forma ocasional e construtiva é normal e saudável, cair no hábito de reclamar constantemente pode ser prejudicial para a saúde mental e física, bem como para as relações sociais e a qualidade geral da vida. Cultivar a gratidão, o otimismo e uma abordagem proativa para resolver problemas pode ser uma alternativa mais saudável e enriquecedora. Após ouvir isso, o aluno concluiu sua explicação, destacando que é possível viver em meio à sociedade e, ainda assim, manter-se em um estado de solidão e paz interna. Para isso, é necessário conservar a energia que antes era desperdiçada em palavras inúteis. Ele ressaltou que o aprendizado da história é que falar demais e sem necessidade destrói nossa energia e nos impede de olhar para dentro de nós mesmos. Aqueles que desejam embarcar em uma jornada interior devem aprender a manter o silêncio. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.